MÚSICA Neste mês foi testado no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o novo Aston Martin Vantage V12, da equipe aéreos formada pela dupla de pai e filho, Xande e Xandinho Negrão. A equipe que disputa na categoria Top Series trocará a Lamborghini Gallardo LP600+, que venceu a etapa de abertura do campeonato no circuito do Anhambi, em São Paulo, pelo bolio do inglês. Durante os testes do carro, Xande e Xandinho fizeram comparativos na pista. O Aston tem um motor muito mais forte, a Lambo tem um carro aparentemente mais aerodinâmico, que mecanicamente contorna melhor as curvas. Mas, no geral, o Aston está parecendo ser um pouco mais eficiente, tanto na economia dos pneus, quanto na velocidade da volta. O conceito do Aston é bastante diferente, diferenciado em relação ao Lamborghini. É um carro que tem um motor dianteiro, mas o motor fica atrás do eixo dianteiro. E toda a parte de transmissão, embreagem, câmbio diferencial, fica tudo atrás. Então, com isso, ele tem uma distribuição de peso ótima. Ele tem exatamente 50% do peso no eixo dianteiro e 50% do peso no eixo traseiro. Então, a característica de guiar já fica bem diferente em relação ao carro com motor central, que é o caso do Lamborghini, que tem um motor entre eixos. Então, o motor fica atrás do banco e a frente do carro é muito mais leve. Só que isso, na prática, deixa o carro, vamos dizer assim, com motor entre eixos mais rápido em curva, ele tem uma velocidade de contorno mais rápida, mas, em compensação, ele gasta muito mais pneu, porque a carga toda está em cima dos pneus traseiros. No caso do Aston Martin, que tem essa distribuição de peso mais favorável, ele tem um consumo de pneu mais homogêneo. Então, principalmente para a corrida de endurança, isso é interessante porque o carro não deteriora tanto o tempo na medida que as voltas vão passando. E uma boa surpresa também é que ele acaba gastando quase 10% a menos combustível do que o Lamborghini. Por exemplo, uma corrida aqui no Rio, o Lamborghini teria que parar três vezes para abastecer. E o Aston só vai precisar parar duas vezes. Então, isso também dá vantagem. Foram dois dias de testes que deixaram a equipe e pilotos satisfeitos com o resultado, já que conseguiram bater o recorde da pista carioca. A gente está bastante satisfeito com o desempenho do carro. Foi a primeira vez que andamos, ontem e hoje. E eu acho que a gente teve um desenvolvimento bastante positivo. O carro se tornou muito constante e rápido. Nós ganhamos 9,80, 1 minuto, 9 segundos, 80 centésimos, o que é um tempo excepcional. A gente é recorde aqui nesse autódromo para carros da categoria GT. O carro começou com um setup bem diferente do que a gente está usando agora. Começou bem duro. E a gente foi amolecendo, adaptando um pouco a pista aqui do Rio de Janeiro. E acho que a tendência é cada vez que a gente anda mais, nós, pilotos, aprendemos mais com o carro. E também o Andrés vai aprender mais a desenvolver esse carro até que a gente fique bem competitivo. O Aston Martin Vantage V12 pesa aproximadamente 1.230 quilos. Possui freios ABS, controle de tração, direção hidráulica, câmbio de seis marchas com comando sequencial no volante, chassi de alumínio e fibra de carbono, além da gaiola de aço, seguindo o sistema de segurança da FIA. O carro foi desenvolvido pela ProDrive Motorsport, empresa de tecnologia automotiva do Reino Unido. A produção de segurança da FIA.